No Frente a Frente desta semana, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargadora Liz Helena Esquifino Robles Ribeiro, conversa sobre as eleições deste ano, sobre a votação biométrica, entre outros assuntos. A reforma que a gente chama de mini-reforma visa é exatamente baratear a campanha para evitar fraudes e corrupção, que o nosso problema no Brasil aqui não é a eleição, é depois da eleição. Domingo, 9 da noite.